Eu sou Chiara Gadaleta, tenho o Instituto Ser Sustentável com Estilo, que busca trazer a moda e a beleza para perto da sociedade e para as questões socioambientais. E ontem, no primeiro dia de São Paulo Fashion Week, eu vi dois momentos em que eu pude pensar na moda e na sustentabilidade juntas. Primeiro foi o trabalho de crochê na Passengeral da Animale, e segundo foi a inspiração na arte indígena, no Tufi do Eque, que eu acho bacana valorizar as nossas origens. Agora, eu acho que ainda podia ser feito muito mais, e é uma relação que envolve toda a cadeia produtiva, então às vezes a gente nem enxerga na passarela. É um processo bem anterior a isso. Só que a gente está aqui junto para batalhar e conseguir passar as informações adiante.